Carme, me perdoe, viu? Doa quem doer, essa é a realidade Mas tem que falar mesmo Aí tem mais duas, quem mais? Silvana Silvana Aquino Quer ver o cão, mas não quer me ver Oi, gente! Olá, gente! Acabamos de fazer uma entrevista Bafônica Contamos tudo Contamos tudo e mais um pouco Então se inscrevam aí Eu me arrependi, mas já tá no canal Eu já declarei até o INSS Ela se arrependeu não, gente Eu me arrependi, se eu contar essa coisa não Ele vai botar tudo Veja no canal agora, cuida! Mais uma declaração que você deu Essa que é referente à sua saída do Calcinha Preta Eu já estava Eu já não estava mais com vontade De ficar na banda Lidar com pessoas é complicado Verdade Quando você falou isso, soa Que houve algum Desentendimento Ou estava difícil conviver com alguém Estava, estava difícil Então a gente queria que você falasse sobre isso Eu não quero dar nomes É pra dar nomes? É pra dar nomes Pra me perguntar É pra dar, vai? Quando eu entrei no Calcinha Preta Gilton estava atrás de vários cantores Na segunda vez que eu entrei E meu nome não foi citado Meu nome não foi citado Isso é fato Então Teve um rapaz Que disse assim Rapaz, tem um cara que pode segurar a onda Já segurou uma vez Segura de novo Quem é? O Bergui Lima Ele Cadê ele? Eu estava em Aracaju Na época Na época eu estava morando na Bahia Eu fui fazer O São João Com a banda Dona Moça Na Bahia Inclusive o Sérgio Melo Cantou comigo Ele é daqui Canta na noite Canta muito Então Houve aquele ribuliço Então assim Muita gente me apoiou Mas teve pouquíssimas Que não queria Que não queria que eu estivesse Na Calcinha Preta Umas três pessoas Mas quando você fala Três pessoas Três pessoas da banda? Da banda Da banda Uma já saiu da banda Uma já saiu A produtora Carmen ou Carmen? Nossa, Carmen é o diabo Porque ele teve a Lisene também Não foi do seu tempo Nossa, Carmen Não gostava de você Não gostava Para ela Gratuitamente Para ela eu era Fora de esquadro Uma piada Nossa Para ela eu era uma piada Mas ela dizia isso para você? Vinha comentários Isso aí Você sabia por trás, né? É, isso aqui Pô, doía, cara Imagina aí Com certeza Eu já cantei no Calcinha Preta Enxugando as lágrimas Chorando De tanta Humilhação Ouvi as pessoas Sabe? E eu vi aquele Meu Deus do céu As pessoas não podem viver Sem Calcinha Preta Eu vivo sem Calcinha Preta Eu estou vivendo Sem Calcinha Preta As pessoas vão Sai Fala mal E volta E volta Já viu Ivete voltar Para a banda Eva? Netinho voltar para a banda Beijo? Bel voltar para o chiclete? Tá Olha aqui Quer ver o cão Mas não quer me ver Não queria Ela no dia No dia que eu entrei No Calcinha Preta Ela olhou assim para mim Fechou os olhos Eu sorri para ela Virou a cara Na hora de cantar Era uma luta Para eu cantar com ela Se eu vamo Olha mulher O que aconteceu? Eu quero saber agora Depois foi que ela Veio me chamar No quarto Olha Acho que foi fofoca Porque você uma vez Passou por mim Eu não sorri Eu não sorri para você Acho que foi por causa disso Aí rolou uma fofoca Você sabe A fofoca Ela só tem força Porque existe pessoas fracas Que alimentam Ela só tem força por isso Então quando a pessoa Faz uma fofoca O fofoqueiro sabe Que ela é fraca Então a fofoca É como um parasita Ela toma de conta Disso aqui tudo Então ela ficou com aquilo Ela não me chamou Não conversou Inclusive até deram Uma declaração Que ela disse Que houve Houve Frutas podres Na banda Que foi tirada Foi logo quando eu saia E perguntaram Se fui eu Se eu perguntei Aí teve um rapaz Que foi no camarim Eu estive agora Conversando com o Beto Quem? Aquele cão? Ximare É mesmo? Essa é a verdade Esta é uma bomba Vamos respirar aqui Tem que colocar tudo? Lógico Tem que colocar E quem é a terceira? Pode falar a terceira? A terceira já saiu Já Quem é? Era um iluminador Ah, tá Mas era o marido dela? O ex-marido dela? Não, não Ele botou o dedo assim Você não é pra estar aqui Você está aqui Você nunca vai tomar O lugar de Daniel Eu falei Gente, pelo amor de Deus Eu vim fazer as festas Pesado Daniel é Daniel Eu nunca imitei Daniel Nunca imitei Daniel de Al Eu tenho o meu timbre Daniel tem o timbre dele Sim, é diferente Eu tenho a minha região É vocal Daniel tem a dele Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim Se você quer ver Esta entrevista completa e mais Você vai acompanhar aqui No nosso canal de Sarabelha Clica em vídeos Que você vai ver Todas as novidades E as outras partes Desta entrevista Que ela contou tudo E ela também Não percam Vou lá Contamos tudo Tudo e mais um pouco Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau